Subi zero, subi zero, subi, 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 subi zero. Olha o bife. Olha o bife. É eu e o man, o que tu tem a dizer? É skate board. Skate sangriento. Sem glúten. Sem glúten a vida é mais fácil. É mais fácil. Nenê, nê. Nenê. Deixa o cara passar a viola aí. Não gostei. Nossa senhora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aí não, vem pra cá. Vem pra cá. Vem tá aqui, ó. Vem tá lá. Vem tá lá. Tchau, tchau. Tchau. Só não pica treta, só não pica treta, só não pica treta. Não pica treta, só não pica treta, só não pica treta, só não pica treta. Não pica treta, só não pica treta, só não pica treta. É isso aí, meu jovem. Tá meio bravo. Aí eu formei uma equipe em 2000, eu sou de Minas, eu criei associação para deficiência, só na área que eu expor, e aí formamos uma equipe, eu era vice-presidente aqui para lá. Corri atrás dessas paradas tudo, eu fiz para a quadra, eu fiz para a ajuda da prefeitura de algum material. E conseguiu pelo jeito, né? Conseguimos, hoje lá a coisa está lá. É? Só você saiu daí no caso? É, eu vim para cá e o pessoal está tocando. Mas ganhavam o Ucrânia? Não, tudo do nosso bolso. Nós só gastamos. Nós conseguimos ir para o campeonato regional que classificava para o brasileiro, conseguimos classificar para o brasileiro, foi um prazer de tudo. Só ganhamos a passagem, o busão, para a gente ir para Niterói que era o regional. Luna, coisa mais bonitinha. Tchau, tchau, tchau.